Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar então da parceria confirmada com o Uncharted Eu tinha comentado que poderia estar acontecendo essa parceria por conta da estreia do filme aí na metade desse mês E agora já é 100% confirmado Olhem só, essas aí são as skins que serão lançadas na loja no dia 17, já daqui 5 dias A gente pode ver então que vai ter a skin do Nathan na versão do filme e também na versão do jogo E a mesma coisa com a Chloe Então uma coisa que eu pensava que a Epic Games ia lançar somente as versões do filme Mas não, também vão ter as versões do jogo na Uncharted sendo lançadas aí no Fortnite Então se você curte as versões do jogo ou do filme, fique ligado, as skins vão chegar A gente não sabe o preço em V-Bucks ainda, mas vai ser lançado tudo ali no dia 17 Eu acredito que vai ser em torno aí de 1.500 V-Bucks Eu até colocaria 1.200 V-Bucks, porque as skins são bem simples até Só que olhem só, não são 4 skins, tá? São somente 2 skins, a da Chloe e do Nathan E cada uma vai ter a versão do jogo e do filme, tá? Não vai ser vendido separadamente, então isso é uma parada muito positiva, tá ligado? Não vão ser 4 skins, vão ser 2, tá? Com 2 estilos Na verdade, a skin da Chloe, né? Como diz ali o Licker Hypex Vai ter 3 estilos, tá? Ela vai ter a versão do filme, né? Com e sem a jaqueta Então essa aí da tela vai ter com e sem a jaqueta, a versão do jogo, né? Normal Já o Nathan, né? Vai ter a versão do filme normalzinha, que é ali do Tom Holland E também a versão do jogo, beleza? E ali, né? O Licker Hypex comenta pra gente, né? Que o pacote inteiro vai ter, então, né? As 2 skins Vai ter a mochila Vai ter também, né? Picareta 2 picaretas, na verdade Vai ter umas a Delta e um Emote Então vai ser, né? Um conjunto completo Que provavelmente já vai ser lançado num pacote Pra você comprar, né? Com desconto Mas eu acredito que também vai ter a opção, né? Pra você comprar as skins separadamente Então se você curtiu, né? Já prepara os e-bucks No dia 17, daqui 5 dias Aí já na quinta-feira da próxima semana Estarão sendo lançadas, tá? E a Epic Games também fez um trailer, tá? Pro lançamento das skins, né? Geralmente a Epic sempre faz, né? Quando é skin de parceria E o trailer você confere agora, olhem só E outra coisa importante dessa parceria É que vai voltar, então, no item mapa do tesouro, né? Que eu tinha comentado que tava sendo modificado pela Epic Então, né? A Epic Games já aproveitou um item antigo, né? Que já tava nos arquivos, né? Pra colocar com essa relação Uncharted, né? Já que tem tudo a ver Então fique ligado que esse item vai voltar já na próxima semana Eu chuto, né? Que vai ser na terça-feira Porque geralmente é na terça que voltam itens Então, né? Se você curtia bastante o mapa do tesouro, né? Fique ligado O item vai estar voltando E, manos, olhem só Aproveitando o assunto de itens Ontem à noite, na loja De novo, a Epic Games colocou de volta itens Que não apareciam há muito, muito tempo Eu tinha comentado isso no vídeo de ontem Também nessa semana, né? Apareceu mais a Delta que não voltava há muito tempo Então a Epic Games tá colocando de volta, né? Muitos itens raros E olhem só que interessante Ontem à noite Apareceu dois itens, né? Que não voltavam há muito tempo Um deles é a música do lobby, né? Chamada Batida 8-bits Que não voltava há 765 dias Apareceu pela última vez No dia 9 de janeiro de 2020, né? Há mais de dois anos Realmente muito, muito tempo E o outro item, né? Também que não voltava há bastante tempo É o gesto, né? Chamado Direto de Bollywood Que apareceu, né? Pela última vez 885 dias atrás Sim, manos Muito, muito tempo também Então se você curte esses itens Aproveite, né? Pra comprar agora Afinal, eles podem sair, né? Demorar um bom tempo, né? Pra voltar de novo E pra encerrar aqui O assunto de loja, né? Lembrando vocês que hoje é sábado Então hoje é noite Possivelmente novos itens Podem ser lançados Já tô mostrando na tela Para vocês os itens, né? Que foram vazados Mas até o momento Não chegaram no jogo, né? Quem sabe hoje é noite Alguns deles apareçam na loja E se você quiser comprar Qualquer item Apoiando o canal Eu ia ficar muito feliz De verdade Se vocês dessem aqui Uma força Usando a tag Vagabito Na opção de apoio O criador da loja, beleza? E tá dando uma força gigantesca mesmo Aqui pro conteúdo E galera Voltando a falar um pouco ali, né? Sobre as skins do Uncharted Uma coisa que muita gente Tá falando também É que a Epic Games Poderia tá lançando Estilos exclusivos Para a skin É pro pessoal que possui Um console Playstation Porque todo mundo sabe, né? Quando o Kratos foi lançado A Epic fez uma versão Especial Aí pro Playstation Mesma coisa com o Alloy Então será que a Epic Games Vai fazer também, né? Com as skins do Uncharted Já que é do Playstation O jogo ali e tudo mais Bom, não foi anunciado Pela Epic No site ali Que vai ter o estilo Playstation Mas Se eu não me engano O Kratos Tinha sido anunciado Um pouco depois Tá ligado? Então ainda tá Tá vivo, né? Vou dizer assim Aí essa chance De ter um estilo exclusivo Pro pessoal que tem o Playstation Não é confirmado Mas vamos ver No dia que ser lançado Pode ser que a Epic Vai estar liberando um estilo Pra quem possui, né? O console Se tiver alguma informação Sobre isso, claro Que eu vou estar atualizando Vocês por aqui, beleza? E galera Outra parada que eu separei Aqui é uma sugestão Que eu encontrei no Reddit Bem da hora Sobre uma possível Picareta personalizada, né? Tipo assim, todo mundo sabe A Epic já lançou Skin personalizada A Maya, né? O Quimera Também mais recente E também, né? Já teve o Guarda-chuva Personalizado A Epic Games Meio que deu uma abandonada Na ideia, né? O Quimera meio que voltou Ali na sétima temporada Mas porque a Epic Não lança também Uma picareta E olhem só que legal Essa sugestão, né? Foi postada pelo usuário PioMil Acho que é assim que se fala E ele deu, né? Cinco ideias Para diferentes personalizações Uma delas Como dá pra ver É você escolher O tipo de picareta, né? Então ali ele colocou Vários tipos Que já tem no jogo Tá ligado? Estilos diferentes Tipo ali, né? Uma picareta Como se fosse uma luva Picareta padrão ali no meio Picareta dupla Picareta como espada Enfim Outro tipo de customização Seria na parte de cima Da picareta Chamada a cabeça dela, né? Vou dizer assim Que ali, né? Também ele colocou Alguns exemplos de picaretas Que tem no jogo, né? Que são diferentes A cor, né? Obviamente A gente poderia personalizar também, né? Tanto da parte de cima Como do cabo central Como também ali na parte de baixo Ele colocou Três tipos de cores diferentes A gente pode ver também Que outra ideia É você escolher O efeito de swing, né? Que é tipo o efeito Quando você bate, né? Num objeto Não sei se é bater Ou de você balançar a picareta Mas acredito Que seja de bater, né? Pelo que dá pra ver Pelo desenho E por fim, né? Também que você poderia escolher Uma personalização pequena Tá ligado? Na parte de baixo Da picareta Algumas picaretas tem, né? Tipo ali ele colocou Um exemplo de lacinho Alguma coisa assim Algumas picaretas Tem um detalhe ali embaixo E você poderia Escolher isso aí também Sinceramente Eu achei uma ideia Bem legal, tá ligado? Porque a Epic Games Lança itens personalizados Tipo como eu falei Eles meio que tinham Abandonado aquela ideia No capítulo 2 Na temporada 2, 3 E voltou, né? Na sétima temporada Com o Quimeira Então quem sabe A Epic Poderia fazer isso Diferente agora Em vez de uma skin Colocar uma picareta Personalizada No próximo passo de batalha Eu acho que seria Uma ideia bem legal Tá ligado? Com certeza, galera Acho que não ia reclamar Porque item personalizado Sempre é muito legal Pelo menos na minha opinião Mas enfim É apenas uma sugestão Então fica à vontade Pra comentar aí embaixo O que você achou Dessa ideia aqui também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Pra você ficar ligado Então, né? Que as skins Do Uncharted Vão ser lançadas No dia 17 Na próxima quinta-feira Devam ser duas skins Com estilos Tanto do jogo Como também Do filme Que vai estrear No dia 17 também E se você gostou Do vídeo, né? Claro, deixa o likezão Porque me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais notícias E novidades Bem interessantes Aí do jogo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui!